Olá pessoal, o vídeo de hoje está só começando e olha a quantidade de louças que eu tenho aqui pra lavar é gente, é sempre assim, depois do almoço sempre fica essa quantidade de pratos pra me lavar mas é isso, então eu botei aí no acelerador né, porque realmente demora e já estou aí lavando tudinho e acompanha o vídeo, daqui a pouco vou enxugar, vou guardar e o vídeo de hoje está só começando E aí 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 Agora eu já estou quase finalizando todas essas louças e daqui a pouco vou começar a enxugar Gente, se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, comentem, se puder compartilhem que aos poucos, quando eu for vendo, quando eu tiver um tempinho, eu respondo cada um de vocês e vou ficar muito grata de ter vocês aqui no meu canal E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.